Boa noite. Boa noite. Hoje vamos conversar com o professor Jefferson Garrido, presidente eleito da Associação dos Docentes da UERN. E a agenda do presidente Lula no RN é definida. O cenário político está no ar. Participe do programa de hoje através das nossas redes sociais. Vamos falar sobre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a Associação dos Docentes da UERN, a UERN, definiu eleições, definiu a nova presidência para os próximos anos. E você pode mandar sua pergunta para o professor Jefferson Garrido através do nosso WhatsApp 88028979. Temos também Twitter e Instagram disponíveis para você interagir no programa de hoje. Finalmente a agenda do presidente Lula foi definida. Ainda nós vamos trazer aqui para vocês informações ainda neste programa. Vamos falar ainda sobre a paralisação dos prefeitos no Rio Grande do Norte e traremos também informações sobre as obras no Tarcísio Maia. Fique aqui com a gente porque você sabe, sempre tem muita informação no cenário político. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você que nos assiste ao vivo, agora na TCM, você que nos acompanha pela reprise que começa 10h40 da noite, você no YouTube, muito obrigado pela audiência sempre aqui do Cenário Político TCM. Vamos de informação. Serviços públicos aqui em Mossoró foram paralisados nesta quarta-feira. E não só em Mossoró, vários municípios do Rio Grande do Norte estão com os serviços públicos interrompidos, passaram o dia com esses serviços interrompidos. A manifestação faz parte de um movimento nacional chamado Mobiliza Já. Sem FPM não dá. A mobilização questiona repasses relacionados ao fundo de participação dos municípios e outros tributos. Quem precisou de algum serviço público nesta quarta-feira encontrou muitos portões fechados. Dona Alcione foi deixar os filhos na Escola Municipal Raimundo Fernandes, no Santo Antônio, mas a unidade estava fechada. Chegou hoje aqui na escola, não sabia que não ia ter aula? Não, não sabia. Ninguém avisou? Não, a gente, eu não estava sabendo disso não. Agora vai ter que voltar para casa com as crianças? Tem que voltar com eles. E existe uma explicação para isso. Pelo menos 140 municípios do Rio Grande do Norte protestam com relação aos repasses de recursos por parte do governo federal. Eles pedem, inclusive, um aumento na alíquota do fundo de participação dos municípios, que tem grande contribuição nos orçamentos municipais. São cinco principais pontos de reivindicações que se trata de uma PEC, a PEC 25, onde os municípios pedem para alterar o artigo 159 da Constituição Federal, onde muda o percentual do conjunto de FPM dos municípios. Atualmente os municípios estão com 22,5%, reivindicam o acréscimo de mais 1,5%, totalizando aí 24%. Para isso, o município possa conseguir uma arrecadação que possa atender às demandas essenciais do município, especialmente para cobrir os pisos anunciados pelo governo federal e também as altas de preços dos insumos da saúde, da educação, enfim, de todo o conjunto que compõe a administração pública municipal. Como forma de protestar, vários prefeitos e prefeitas decidiram fechar os serviços públicos decretando o ponto facultativo. O decreto de Mossoró define o funcionamento obrigatório apenas dos serviços essenciais, como unidades de pronto atendimento e segurança. Unidades básicas de saúde, secretaria de serviços urbanos e administração, por exemplo, estão sem atendimento. Nosso jornalismo apurou que os professores estavam menos dispostos a aderir ao decreto, porque eles têm de pagar o dia letivo depois, diferente dos outros. Mas quando fomos conferir uma das escolas do município nesta manhã, a mesma estava trancada. A Secretaria Municipal da Fazenda continua aberta e está recebendo os contribuintes que querem aderir ao programa de parcelamento incentivado. O prazo segue até essa quinta-feira, dia 31, e não será prorrogado. E sobre este assunto da greve dos prefeitos, o desembargador Cláudio Santos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, indeferiu um pedido de mandado de segurança impetrado pela Federação dos Trabalhadores em Administração Pública Municipal do Estado do Rio Grande do Norte, a FETAM, com o objetivo de suspender liminarmente a greve dos prefeitos do Estado do Rio Grande do Norte, que foi realizada hoje, garantindo o funcionamento das instituições municipais. A FETAM apontou que os prefeitos, por meio da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a FEMURN, aprovaram um movimento paredista paralisando as atividades municipais. Em adesão a esse movimento, os prefeitos publicaram atos administrativos paralisando as atividades no dia 30, obrigando, segundo a FETAM, os servidores e a população em geral a compulsoriamente participar da greve dos prefeitos, chamada de mobiliza já. Em suas razões, a Federação dos Trabalhadores alegou que a greve do empregador é ato ilegal. Acrescentou que não se trata de um ponto facultativo, mas de paralisação das atividades, fechamento das unidades, consistindo em desvio de finalidade do ato administrativo. Ao analisar a petição... Do ato administrativo, ponto. Vivo, Núvio. Ao analisar a petição inicial da FETAM, o desembargador Cláudio Santos observou que a Constituição Federal dispõe que são legitimados para impetração do mandado de segurança àqueles que detêm o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. O que isso significa, Vivo? Que, segundo o desembargador Cláudio Santos, a FETAM não foi lesada diretamente pela greve, pela paralisação dos serviços municipais e que, portanto, não é a FETAM o ente indicado para entrar com o mandado de segurança. Ficou, então, por isso, indeferido o pedido da federação. Carol, como a gente comentou ontem aqui no cenário político, esta estratégia de paralisação de serviços públicos é uma estratégia do servidor quando quer conquistar algo. Melhoria salarial, melhoria ali do ambiente de trabalho, materiais, enfim, é uma estratégia do servidor que os patrões, no caso os prefeitos, se apropriaram para chamar a atenção da população, chamar a atenção aí da União, enfim, dessa pauta aí que está posta dos deputados, deputados estaduais, hoje teve ali manifestação na Assembleia Legislativa, a chamada também da responsabilidade dos deputados federais. Então, meio que o jogo virou para chamar a atenção quanto a este assunto. Agora, acredito que faltou, Carol, informação. Informação. Porque não adianta fechar a escola, fechar a UBS sem explicar. Faltou ali um cartaz na porta da UBS, na porta da escola, explicando o porquê, a necessidade. E aí eu acho onde que muitos prefeitos erraram. Olha, Vonúvio, vamos agora começar a nossa entrevista de hoje com o professor Jefferson Garrido, presidente da ADUERN, pelos próximos dois anos, eleito no último dia 23 de agosto, com 252 votos, na chapa Amar e Mudar as Coisas. Vamos começar por esse nome da chapa. Qual era a proposta a partir deste Amar e Mudar as Coisas? Fazendo referência, inclusive, à música, né? Boa noite, professor. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Vocês telespectadores da TCM. Muita satisfação que nós retornamos à TV. ainda satisfeitos, ainda felizes com o resultado que acabamos de conquistar, quarta-feira passada, nessa eleição histórica do nosso sindicato. Por que, Carol, Amar e Mudar as Coisas? É justamente aquela mesma proposta que Belquio tinha em 76, quando compôs a música. Muito estava perturbado, era muita teoria, era muita opressão. E ele dizia que o mais importante da vida não eram todas essas teorias, não era toda essa repressão, essa forma brutal de lidar com o ser humano, que a simplicidade das coisas estava simplesmente em começar a amar. E quando se começa a amar, começa a acolher. E quando você acolhe, você começa a trazer para junto de si quem pensa diferente, quem tem outras visões, quem tem outras posições, e, acima de tudo, quem quer ver uma mudança real acontecer. E foi isso que a Chapa 2 pensou desde o início, quando começou a se organizar para repensar um sindicato com muito mais propriedade do que o que a gente estava vendo e observando acontecer. Assembleias esvaziadas, os docentes totalmente desmotivados, muitos professores não frequentavam a nossa sede. Então, a gente viu que precisávamos mudar, mas não mudar apenas de composição, não mudar apenas de diretoria. Era precisar mudar do ponto de vista do acolhimento. E eu sempre tenho dito, do pertencimento. Porque só existe a entidade porque existem os seus sócios. Então, com esse mesmo pensamento de acolher, mas não de qualquer forma, mas de acolher querendo trazer para junto da gente aquelas pessoas que são, pensam, agem diferente, porque nós somos plural, nós somos polissêmicos, nós somos polifônicos, são várias vozes distintas. Então, foi nesse sentimento, cunhado sim, pelo poeta Belchior, que a gente disse que é preciso mudar. Mas mudar a partir do momento que a gente interage e entra junto com o outro, com empatia, sabendo que a mudança é necessária. E parece que deu certo. Parece que a nossa mensagem foi recebida e a gente só tem a agradecer. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com o professor Jefferson Garrido. Continuamos o nosso programa de hoje, quarta-feira, quarta-feira, o meio da semana. Estamos conversando sobre a Associação dos Docentes da UERN, a do UERN, que realizou a eleição na semana passada e teve como eleito presidente e professor Jefferson Garrido, inclusive do Departamento da Lei de Comunicação. A gente vai falar sobre isso. Participe do programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, WhatsApp e Instagram disponíveis para você. Vamos de informação. Agora, esclarecido, finalmente a agenda do presidente Lula da Silva no Rio Grande do Norte foi definida. De acordo com o credenciamento à imprensa, disponibilizado pelo governo federal, o presidente Lula estará no Rio Grande do Norte na sexta-feira agora, dia 1º de setembro, às 3h30 da tarde. Ele vai visitar as obras do ramal do Apudi, o túnel Major Sales, em Luiz Gomes, na região do Alto Oeste do estado. Ele não vai utilizar o aeroporto de Mossoró para a chegada. O desembarque vai acontecer no aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Esta é a primeira vez que Lula visita o UERN desde que assumiu o terceiro mandato em janeiro deste ano. O ramal do Apudi faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco, que tem como objetivo aumentar a garantia e a oferta hídrica na região beneficiada por meio da transferência de água para os reservatórios e sistemas estratégicos da região. Foi um dia bem movimentado. Quem acompanhou o nosso portal, tcmonoticia.com.br, observou que o presidente vinha, não vinha, o credenciamento aí do Planalto colocou até que a agenda seria no Ceará e não aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas aí confirmada a agenda, só que não está, Carol, não está de acordo com o que a gente estava especulando, que seria uma agenda maior, passando por mais municípios. A chegada às três e meia da tarde, acredito que não vai ter pernoite, pelo menos não foi comunicado isso. Então vai ser uma agenda rápida, vai ser uma agenda já vindo do Piauí, então me parece que não vai atingir o objetivo que seria ali de uma presença mais efetiva do presidente. Aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, Vonúvio, tem uma linha do tempo aí essa vinda do presidente Lula, todo esse moído que se gerou essa semana de segunda para cá. Na segunda-feira a governadora Fátima Bezerra anunciou a vinda do presidente Lula na próxima sexta-feira, dia 1º. Na terça-feira a deputada federal Natália Bonavides informou que ele iria para Natal. Quando foi ontem, ainda ontem realmente, o deputado mineiro disse que ele viria para Apodi. E aí a gente viu que a imprensa nacional tinha confirmado hoje pela manhã o credenciamento para a imprensa cearense para uma agenda no dia 1º, mesmo dia que estava marcada a viagem aqui para o Rio Grande do Norte, às 15h30, lá em Fortaleza. E aí ficou aquele moído, todo mundo sem entender o que estava acontecendo, quando finalmente à tarde a mesma imprensa nacional encaminhou o credenciamento da imprensa para a agenda no mesmo dia 1º, no mesmo horário, 15h30, aqui para o Rio Grande do Norte, para o município de Luiz Gomes, nessa agenda confirmada agora sim do presidente Lula. Ninguém sabe, não temos informações sobre o que ficou definido em relação ao Ceará no dia 1º de setembro. Se foi cancelado, se mudou o horário, se ele vai dividir o seu dia entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Mas de qualquer maneira vai ser uma passada rápida aqui no Rio Grande do Norte, somente para essa questão aí do ramal do Apodi, transposição do São Francisco, que é um dos pontos mais importantes aqui da região Nordeste e do Rio Grande do Norte, incluindo o Rio Grande do Norte. Então, ainda, Vão Novo, não acho que contempla aquela visita que o presidente Lula precisa fazer ao estado do Rio Grande do Norte pós-eleição, pós-assumir aí o seu terceiro mandato e que o governo do estado, inclusive, deseja e precisa, dando ali toda aquela presença. Carol, eu lembro que quando, de uma das passagens do presidente Bolsonaro aqui pelo RN, uma das várias, inclusive, ele criticava bastante essa transposição do Rio São Francisco, que não caminhou no governo Lula, quando, na verdade, avançou bastante, porém, com vários problemas, várias questões, e o presidente disse que havia concluído a transposição do Rio São Francisco, mas está seguindo aí no ramal do Apodi e me parece que é meio também para contrapor o que foi dito por Bolsonaro, meio que para vir aqui e para ter o outro lado da moeda. Vamos ver como é que vai ser, inclusive, esse discurso do presidente Lula aqui da transposição do Rio São Francisco. Vamos voltar à nossa conversa com o professor Jefferson Garrido, presidente eleito da ADUERN, Associação dos Docentes. A eleição, na semana passada, teve três chapas, foi a primeira vez que foram apresentadas três chapas na eleição da Associação dos Docentes, professor, mas com uma das chapas a disputa foi bem acirrada. Voto a voto em alguns campos, inclusive, a chapa Autonomia e Valorização Docente, encabeçada pelo professor Neto Valle, que teve 240 votos ante os 252. Foi uma diferença muito pequena de votos entre as duas chapas. Como foi participada essa eleição com três chapas na disputa e com essa contagem tão acirrada? Na verdade, foi um momento onde a gente ampliou o debate sobre a participação docente e principalmente sobre o novo modelo que a gente entende de sindicalismo que está acontecendo. A gente compreende que o movimento sindical é importantíssimo, nós temos pautas próprias, nós temos, pela nossa própria constituição, formação sindical, a luta pela preservação dos direitos, pela ampliação dos direitos trabalhistas, as nossas pautas de recomposição salarial que são eternas e são constantes porque a educação sempre foi um mecanismo de dominação, a educação sempre foi deixada em segundo plano, assim como outras questões públicas como a saúde, mas o sindicato da ADUERN é um sindicato combativo, é um sindicato que vai continuar a discutir esses temas e não só esses temas, vamos partir para esse novo momento discutindo outras questões mais internas da nossa instituição. por exemplo, nós estamos ainda vivenciando uma autonomia financeira, a autonomia financeira da universidade é algo importantíssimo, porque a universidade passa a gerir agora recursos e não existe mais do que aquele recurso que a gente está recebendo, então a responsabilidade nossa enquanto docente é a responsabilidade nossa enquanto sindicato entender que é importante neste momento que a gente passe a compreender e aí sim pressionar o governo quando foi em 2025 para a repactuação, quando a gente vai precisar que esses índices se aumentem, por quê? Porque a universidade cresce, a universidade está crescendo, a gente não pode comprometer a nossa folha apenas com questões salariais, é importante o nosso salário, é vital, nós somos funcionários públicos, nós trabalhamos em função daquilo que a gente é remunerado, mas nós temos compromisso com bolsas, nós temos compromisso com investimento, com custeio, nós temos compromisso com viagens de campo, com atividades administrativas, eu fui um chefe do departamento que eu estava no terceiro mandato, no segundo consecutivo, e entendia como é difícil a gente, por exemplo, garantir professor em sala de aula, nós temos um quadro de professores de adoecimento pelo excesso de atividade e pelo pós-pandemia muito assustador, é por isso que a universidade tem que repensar esse acolhimento, a própria instituição tem através da sua Progep, tem alguns mecanismos de acolhimento desse docente e de cuidado com esse docente, na condição de sindicato nós temos a obrigação de tratar esse docente, de trazê-lo para perto de nós para que a gente possa, interagindo com ele, compreender, ajudar e fazer com que esse docente continue desempenhando a sua função de ensino, pesquisa e extensão de forma mais agradável, de forma mais acolhedora e de forma mais interessante. Então, assim, nós temos alguns pontos que são fundamentais, a gente acredita, essa disputa com a chapa 3, assim como a disputa da chapa 1, nos deu a oportunidade de entender que todas as chapas tinham excelentes propostas, todas elas tinham algo a contribuir com o sindicato, mas o formato que nós queríamos entender, essa nova aduérmica, essa nova concepção, nesse novo entendimento que o sindicato, ele é plural, ele é muito dinâmico e ele tem a obrigação de representar os 100% dos seus associados, eu acho que isso foi a diferença, porque, inclusive, nós temos 1.009 associados, mas temos cerca de 20% ainda dos professores que não são associados. Então, a gente quer buscar esses professores que não são associados. A gente quer fazer com que o professor que esteja provisório, o professor substituto que tem contrato provisório, ele venha participar, se sindicalize também, porque é uma das nossas bandeiras é entender, compreender, fazer com que o nosso sindicato, ele tenha essa autonomia também, diante da gestão, diante das outras entidades e diante de outros sindicatos, mas que a gente tem que, acima de tudo, estar pronto para que a UERN cada vez mais se fortaleça. E esse é um papel que nós vamos desempenhar, que nós estamos atentos e que a categoria precisa nesse momento. Professor, a UERN sempre esteve presente aqui no jornalismo TCM, acompanhei de perto as gestões de Lemuel, de Rivani, do professor Neto, enfim, ao longo do tempo aqui a gente sempre vem acompanhando as pautas, as greves, as reivindicações, os movimentos nacionais que também eram repercutidos dentro da instituição. Como é que fica a posição agora com o senhor presidente diante, o senhor foi eleito pela oposição, mas como é que fica aí diante de outros nomes que agora serão oposição nessa questão política dentro da própria instituição, a UERN? Como é que vai ser esse contato, essa ligação com os outros professores até como o senhor diz aí para atraí-los para dentro aí deste novo movimento sindical? Como é que o senhor vai tratar os demais, os adversários? Enfim, não sei se vai ser com este termo, mas como é que vai ser daqui para frente? Na verdade, a gente, logo, os primeiros movimentos depois de sair o resultado, ainda lá na sede da UERN, foi dizer ao presidente Neto Valle que a gente precisava dele. Quando eu digo a gente precisava dele, a gente precisa daquele conjunto de ideias, daquela história que ele tem no movimento sindical, da história que ele tem na própria UERN e daqueles outros nove componentes e aqueles outros colegas que estavam junto com ele formando a chapa 3. da mesma forma, a gente disse isso para os representantes da chapa 1. Porque a gente precisa que todas essas vozes sejam ouvidas. A gente precisa dar autonomia para que essas vozes que compõem o colegiado do nosso sindicato, eles sejam ouvidos. Só que a gente vai dar um direcionamento muito mais dinâmico. Como eu disse, respeitamos, entendemos e vamos integrar todas essas pautas que você já disse que são históricas e que trouxe a TCM vários ex-presidentes. Então, essa pauta estará sempre como prioridade na nossa luta sindical. Mas nós queremos, Vonuv, por exemplo, ter parcerias que agregue para o nosso sócio alguma contribuição da participação dele do investimento dele. Nós somos, como eu disse, um grupo seleto de mil e nove sócios e sócias. Qualquer empresa, qualquer entidade teria interesse de entrar em contato conosco para firmar parcerias. agências de turismo, por exemplo, revendedoras de automóveis, agências de seguradoras, postos de gasolina, hotéis, agências de turismo, parques aquáticos, cursos, clínicas diversas. a gente tem um leque de opções aí que a gente podia ter parceria para quê? Para dar uma contrapartida ao nosso sócio, para que a gente entenda que como categoria organizada e como associação que representa esses professores, a gente tem a obrigação de fazer com que eles se sintam acolhidos e que eles tenham, acima de tudo, vontade de participar do sindicato porque a pauta vai muito mais além do que pautas históricas de lutas e sindicais. É pauta que a gente vai cuidar da saúde, a gente vai cuidar da parte esportiva, a gente vai cuidar de cursos constantes, principalmente porque nós temos 299 aposentados que são nossos sócios e sócias. Então a gente tem que ter um carinho especial porque essa categoria muito ajudou a nossa universidade e hoje estão merecidamente como aposentados. Então a gente tem que trazer cursos na área de informática, na área de letras, na área de música, na área de qualidade de vida. Nós queremos, Carol Vonul, nós queremos colocar a Duern na linha das entidades que promovem atividades de rua, ciclismo, corrida, festivais de música. Nós queremos resgatar o sindicato na própria sede. Nós temos ali uma sede belíssima, sede própria. Aquele espaço daria um excelente restaurante terceirizado. Nós temos espaço para campo de futebol, para quadro de areia. Nós temos um espaço multimídia no nosso sindicato que pode ser utilizado para diversos fins. Então aquilo que nós temos, nós daremos prioridade para os nossos sócios, nós daremos prioridade para os sócios e os seus familiares, mas nós também poderemos ter um equipamento em local específico que seja destinado à sociedade. E isso vai ser o nosso grande desafio. Por quê? Você climatizar um espaço como aquele, você fazer com que aquele espaço, aquele mecanismo ali seja utilizado também pela sociedade para nos dar alguma contrapartida até mesmo de manutenção daquilo que a gente tem. Vai ser um desafio muito grande. Mas isso a gente já está preparado porque a gente vai trabalhar com duas ferramentas, Carol. Primeiro é com planejamento. Sou professor do curso de comunicação, a gente trabalha com isso na disciplina de marketing e temos uma gama de professores que também trabalham com planejamento. Então é planejar. planejar, ter austeridade no gasto, prestar contas, que é muito importante. E falando em prestação de contas, a gente vai ter, começamos amanhã a equipe de transição que vamos entender quem somos, qual é a nossa saúde financeira, qual é o nosso patrimônio. Então tudo isso é importante por quê? Porque se a gente está disposto a, durante dois anos, trazer todos esses benefícios que nós estamos planejando para a categoria, a gente tem que ter no mínimo a compreensão das receitas, das despesas, aonde a gente pode ampliar e aquilo que a gente vai ter que repensar se não for necessário para a nossa saúde financeira. Então há muito o que fazer e ainda bem que a universidade nós temos professores e profissionais de diversas áreas que nos ajudarão nessa missão. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Terceiro e último bloco do nosso programa desta quarta-feira conversando com o professor da UERN, Jefferson Garrido. Ele foi eleito novo presidente da Associação dos Docentes da Universidade. Está aqui conversando com a gente sobre o próximo bienio que vem aí sobre esta nova gestão. Você participa com a gente, pode mandar sua pergunta para o professor, pode falar sobre qualquer assunto que a gente já conversou, vamos conversar aqui ou trazer o seu tema. O que você quer que a gente opine ou explique para você aqui? Se soubermos, a gente destaca aqui para você através das nossas redes sociais. Você pode participar no WhatsApp, Instagram e também no nosso Twitter. Vamos falar de saúde. Com a reforma no Hospital Regional Tarcísio Maia, a unidade vai transferir parte dos serviços para os hospitais da mulher e da polícia militar. Nesta quarta, dia 30, fomos visitar o local onde vai iniciar a reforma do Hospital Regional Tarcísio Maia. No lado externo, homens trabalhavam, mas ainda em pouco volume, com o começo da montagem do canteiro de obras que vai receber a reestruturação da unidade. A ordem de serviço foi assinada no último dia 24 de agosto. O governo havia divulgado um cronograma com a previsão para início das transferências dos serviços do Hospital Regional Tarcísio Maia, que iniciaria pelos leitos e centro cirúrgico com transferência para o Hospital da Mulher e também o Hospital da Polícia Militar. A previsão anunciada pelo governo era que isso aconteceria no final de agosto para começo do mês de setembro. A obra contempla a reforma dos setores de urgência, emergência, pediatria, centro cirúrgico, lavanderia, necrotério, entre outros. Atualmente, o hospital tem 193 leitos divididos entre clínicos e UTI. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o início da transferência vai começar pelos equipamentos e setores que não possuem pacientes. A expectativa é que isso só ocorra a contar de 20 dias da assinatura da ordem de serviço. Ainda não há definição sobre a transferência de leitos e demais estruturas. Vamos acompanhando o cumprimento dessa promessa, dessa reforma. Relógio já está correndo. A Secretaria Estadual de Saúde prometeu 12 meses para finalizar essa reforma. Carol, o relógio já está contando, contagem regressiva para a conclusão dessa reforma. Nesta semana teve uma polêmica inclusive com o lixo hospitalar que estava acumulando no Tarcísio Maia, mas o problema já foi corrigido. Então vai ser assim, nessas situações e está todo mundo observando, porque o dinheiro está lá na conta, o projeto também está tudo pronto para caminhar. A secretária, Carol, disse lá na Rádio 95 que é complicado, mas vai acontecer. Vai ser difícil e fácil ao mesmo tempo. A gente espera que ocorra tudo bem. Exatamente. E a gente vai pressionando, nós como sociedade, enquanto cidadãos. vamos voltar a nossa conversa com o professor Jefferson Garrido. Professor, a composição da chapa parece que foi diferente, muito plural, com professores de diversos departamentos, com professores de diversas visões sobre a gestão da universidade. O que o senhor diz sobre essa chapa? Que reunião plural é essa? Na verdade, quando a gente começou a pensar e começou a conversar, as primeiras conversas foram com meus colegas chefes do departamento. Então, eu tive a grata satisfação durante esses três anos, esses últimos três anos como chefe do departamento do curso de comunicação, representar o fórum de chefes em três grandes comissões da universidade. Eu representava o fórum de chefes na comissão de distribuição do centro de cargo horário, onde a gente viu a real necessidade, a gente analisava a real necessidade de cada departamento nos seis campos e trazia para esse chefe ou para essa chefa soluções de professores temporários, de ajustes de alguns horários. E eu também tive a grata satisfação de representar o fórum de chefes de departamento em duas importantes, em outras duas importantes comissões. A do orçamento participativo, que a universidade agora discute seu orçamento, e a do planejamento plurianual, que seguindo a agenda nacional e estadual, a universidade também começou a planejar suas ações. Então é com essa bagagem, com essa experiência que eu tive como chefe, que a gente começou a conversar com os nossos colegas do departamento e via que era também necessário que a nossa entidade que nos representava, o sindicato, ele também tivesse essa mesma preocupação de planejar. De planejar, acima de tudo, de executar, e acima de tudo também de fiscalizar. Então assim, é com esse propósito que a gente está pensando em planejar, executar, e estamos propondo, vamos propor, criar um conselho fiscal para também fiscalizar. E a fiscalização nos dá essa autonomia de visualizar aquilo que a gente vai gastar, mas acima de tudo com responsabilidade para entender que o momento é muito mais de não investir tanto por enquanto, mas depois que a gente entender qual é a nossa situação para que a gente possa começar a agir. E a chapa foi plural justamente por isso, porque tem gente de economia, assim como tem gente de biologia, da matemática, finanças, finanças é com quem entende de finanças, então a gente tem um professor da matemática, que é da estatística, e nós temos um professor da economia. Aí temos bióloga, temos enfermeiras, temos a única professora que tem deficiência auditiva, é professora do curso de Libras, efetiva, professora Nelília, nós temos alguns professores que têm algum tipo de deficiência, e a gente precisa incluir a questão esses temas também na pauta do sindicato, nós precisamos ser uma entidade inclusiva, e inclusiva para que a gente possa compreender e atender de vários aspectos as diferenças dos nossos sócios e dos nossos professores, então assim, é uma chapa que tinha de comunicação, eu acho que é a primeira vez que um professor de comunicação assume o sindicato nesses 43 anos, mas acima de tudo com as especificidades, com conhecimento e com a particularidade, Carol e Vonuvo, de cada um dos docentes, como eu disse no bloco anterior, ainda bem que a universidade tem cursos diversos, tem mão de obra muito específica, tem estudiosos, professores, pesquisadores, das diversas áreas e nós precisaremos de todos e de todas, porque a universidade está crescendo e a gente precisa também que o sindicato acompanhe essa evolução. Professor, a aposta vai acontecer agora em setembro, no começo de setembro, e vai mudar algo no aspecto ali dos funcionários do ERN? Na verdade, a gente precisa, como eu disse, amanhã, a partir das 10 horas, a comissão de transição já está nomeada e ela já vai começar, junto com a gestão atual, a ter conhecimento sobre a nossa realidade, patrimônio, finanças, dívidas, débitos, um real, um extrato real daquilo que somos, mas assim, a gente precisa entender que a gente tem que dar dinamismo, principalmente na área de comunicação. Por que dinamismo na área de comunicação? Porque a gente está numa era onde as redes sociais estão comunicando de forma muito rápida e a gente precisa. Então, foi pensando nisso, por exemplo, na área de comunicação, que a gente está querendo fazer uma parceria com as empresas júniores da universidade. Nós temos empresas júniores, por exemplo, em comunicação, nós temos empresas júniores em economia, nós temos empresas júniores em direito, então nós vamos procurar essas entidades que são administradas pelos nossos alunos para que a gente possa trazê-los como campo de estágio para que eles possam, de fato, começar a ter um cliente em potencial da casa deles, que é a do Erne. No nosso projeto, na nossa proposta de criar cinco subsedes, Caicó, Pau dos Ferros, Açú, Patu e Natal, nós teremos como contrapartida estagiários. A do Erne vai ser campo de estágio para os diversos cursos da nossa instituição. Porque nós precisamos de gente da área de tecnologia, precisamos de gente da área de saúde, nós precisamos de gente da área do direito, nós precisamos, como eu já disse, da área do turismo, da economia, da comunicação. Então nós precisamos de todas as áreas que a universidade hoje forma profissionais. Então, com esse campo de estágio, a do Erne vai conseguir com que as cinco subsedes tenham funcionamento os três turnos e será um espaço de acolhimento não só administrativo, mas também para práticas, por exemplo, de práticas integrativas. Onde o sócio vai poder lá, vai poder chegar e vai poder agendar uma massagem, uma auriculoterapia, vai poder verificar a pressão. Então, assim, nós queremos, e é o nosso desafio, acolher, tratar bem, fazer com que esse sócio ele se sinta representativos, né? Eles se sintam, na verdade, representados e que eles sintam acolhidos pelos nossos sindicatos. Nós temos aqui o Cosme perguntando, será que não tinha como convidar o Sinta UERN para usufruir das dependências da sede da UERN, por exemplo, piscina, campo, como uma parceria? O Sinta UERN é importantíssimo porque é outro sindicato da nossa própria instituição e é viável a gente ter essa parceria, não só com o Sinta UERN, mas também com o DCE, porque nós somos o tripé que mantém a universidade, que é os técnicos, docentes e os estudantes. E a gente vai sim fazer parceria com o Sinta UERN, por quê? Porque nós queremos que aquela nossa sede ela seja muito mais viva e ocupada do que ela é hoje. Então, Carol, como eu já disse, nós temos espaço para um campo de futebol, já existe, só que está desativado. Nós temos espaço para uma quadra de areia, já existe, está desativado. Nós temos uma piscina adulta, precisamos de um infantil, a gente precisa ter decks, nós vamos colocar na sede da UERN um redário, porque como já teremos o nosso restaurante, o professor que quiser no intervalo das suas aulas almoçar, pode tirar um cochilozinho, uma siestazinha ali nas dependências da Universidade da UERN. Nós vamos arborizar ainda mais a nossa instituição, nós vamos atualizar o canteiro da frente, nós vamos adotar o canteiro da frente para fazer um jardim. Então, nós queremos, por exemplo, é uma ousadia a gente ter três quiosques com churrasqueiros lá dentro e, acima de tudo, ocupar o espaço com eventos constantes. e, para isso, a gente já está até pensando nas tardinhas da UERN, com samba, com feijoada, com o sócio interagindo, porque a gente só fortalece a entidade se a gente estiver perto do nosso sócio. E a gente, para estar perto do nosso sócio, a gente tem que criar essas estratégias para trazê-lo para que a gente possa conhecê-lo e ele nos conhecer. Então, é através dessa interação que a gente acha indispensável, porque, afinal de contas, a gente está ajudando a universidade a construir uma história de sucesso no Rio Grande do Norte, principalmente aqui no interior. Então, a gente tem que tratar bem esse professor, essa professora, esses guerreiros, essas guerreiras que estão ajudando o Rio Grande do Norte a formar nesses campos muito difíceis, que são esses cinco municípios, mão de obra para a educação, para a saúde, para o direito, para a medicina. Então, nós temos que tratar bem o nosso sócio. E eu acho que esse momento vai começar agora. Transição começa na quinta-feira, equipe de transição para entender de tudo. No dia 11 de setembro é o dia do aniversário da Aduerni, por isso que a posse é todo dia 11, independente do dia que cai. Vai cair agora na segunda-feira. Mudamos o horário, vai ser no final de tarde, um negocinho mais leve no final de tarde. E aí, a festa mesmo, a festa de posse, a confraternização social, a gente vai mudar lá para o dia 14 de outubro, porque o semestre já tem voltado, a universidade começa as férias sábado, agora dia 2, volta dia 25. Então, dia 14 de outubro, a gente comemora a volta do semestre, o dia do professor e a posse da nossa chapa, que entende que, acima de tudo, é preciso amar. E a gente ama quando a gente está junto. Professor, a gente só tem um minuto agora, mas em relação aos demais campi, como aproximar os professores agora da associação com essa distância geográfica? Carol, a gente vai dar autonomia aos campi do jeito que diz o nosso estatuto. A gente tem que fortalecer, não só criar subsedes que funcionem e que tenham estagiários para acolher os professores, mas a gente vai fazer assembleias itinerantes. Vamos agendar a assembleia, um dia vai para a Sul, um dia vai para a Caicó, porque a gente quer estar lá. Nessa campanha, eu conheci uma gama de professores que nunca participaram, que nunca foram sócios, porque não entendiam porque o campo estava tão ausente de uma política sindical. Então, a gente assumiu esse compromisso, nós vamos voltar a esses campos, nós vamos fazê-los com que eles tenham esse pertencimento e, acima de tudo, que eles se sintam representados. Então, é para isso que você votou Japa 2, então se prepare porque nós vamos amar e mudar as coisas com todos e todas no mesmo propósito. Professor Jefferson Garrido, presidente eleito da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, muito obrigada pela presença. Estamos à disposição, sucesso para vocês e vamos em frente. Seja sempre bem-vindo, boa sorte aí no mandato, a você de casa, boa noite, até amanhã. Muito obrigada pela audiência, amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM 7h25 da noite. Uma ótima noite e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí